Quanto que fica para montar um som caixa bob nesse tamanho aqui? Nesse vídeo vamos entrar aqui no Mercado Livre, vamos somar tudo E no final do vídeo eu vou dar o valor, mostrar para você, vou dar nada não Eu vou mostrar o valor para vocês quanto é que fica uma caixa dessa E ao longo desse vídeo aqui eu vou dar várias dicas E não há de dar rapaz, vou mostrar várias dicas aqui para você falar né, falar melhor Sobre o que é que você vai fazer primeiro né, quando você vai comprar bob Aí você me pergunta, rapaz lá, é bom comprar agora tudo ou com o tempo? Meu amigo, nesse vídeo vai ser completo viu, vem comigo que vamos mostrar aqui para vocês E chega de enrolação meu amigo, já enrolei demais Vamos aqui mostrar tudo que tem em uma caixa dessa aqui né, os componentes dela que você vai comprar né Isso é bom para quem não conhece nada de som, vai ser vital para você saber o que é que tem em um som desse aqui Para você fazer um som bem forte viu, só lembrando que uma caixa dessa aqui cara, toca demais Tem muita gente que nunca viu um sistema desse tocando, não sabe o que é que, meu amigo Minicista, aquele som residencial não chega nem, meu amigo Ah, dê muita lapada em som, com um somzinho pequeno desse aqui Eu mesmo particularmente eu gosto de som pequeno que impressiona, então vamos lá, enrolei demais Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário aqui também, inscrito e deixe seu comentário, bora lá Para começar gente, vamos vendo cada peça aqui, vou falando aqui para vocês várias dicas E no final do vídeo eu vou botar no carrinho aqui né, vou botando as coisas no carrinho Final do vídeo aí, vamos mostrar o valor que fica, para a surpresa de vocês, quanto é que fica Eu também não sei quanto é que vai dar uma caixa bob dessa aqui Só lembrando que é uma peça de cada, quer dizer né, está bem mais em conta né, se você botar dor médio Aí você já sabe, botar duas cornetas já é outro sistema Aqui é uma peça de cada, para a gente ver o tamanho que fica Só lembrando também, se você quiser fazer um grave de 12 polegadas subwoofer Se você vai tocar sempre dentro de casa, bote um Bravox, tá entenderam? Bote um Bravox, não peça de 15 polegadas não 15 polegadas é mais para quem vai, assim, pelo menos um shiver né, um vulcano, um eros É mais para quem vai tocar fora né, por exemplo, bota dentro do carro, vai fazer aquela festa Se você tem um som residencial, meu amigo, faça uma caixa pequena mesmo, um Bravox 269 dentro de casa que toca demais Se você quiser um porta-malo né, chamado, faça uma caixa dessa aqui, viu, só lembrando A primeira coisa que você deve saber, gente, quando você vai comprar um som, compre o que vai tocar Um exemplo é o grave, corneta, para depois você comprar os amplificadores, viu Eu disse para vocês que aqui vai ser um vídeo completo, viu gente Não vá comprando amplificador, não vá comprando a caixa, não vá comprando a bateria, sabe por quê? Por quê? Se você comprar um amplificador, não, eu vou comprar esse amplificador aqui de 1200 Aí tu vou usar um grave Bravox, né, de poucos ms, de 500 Depois tu vê um som de alguém, aí tu quer mudar, né, um exemplo Tu vai passar três anos aí, dois anos comprando as peças, né Porque eu sempre digo, não tenha pressa em comprar som se você não tiver dinheiro Se você receber um salário mínimo, viu, gente Pode passar dois anos, três anos Tem amigo meu que passou, foi quatro anos para comprar um som, uma caixa bob dessa aqui Então só ter paciência, não vá comprando de tudo não, se você não tiver dinheiro Porque se você atrasar o cartão, o cartão como você é vivo, viu Uma vez eu montei meu som, né, todinho, quando foi no final queimou o modo Cara, aí eu fui comprar dois modos, né, que o modo tocava tudo Que até eu vou mostrar para vocês o modo que toca quase tudo Aí o bichão queimou e eu me lasquei todinho, né, eu comprei dois Meu amigo, se não fosse a mulher ter me ajudado a pagar esses cartões, eu tinha me lascado Vamos voltar aqui ao assunto Então, quando você comprar seu som, compra primeiro o que vai tocar Grave, médio, corneta, para depois você comprar as potências E caixa, por último, viu, a caixa, também se você mudar alguma coisa, tem que mudar a caixa Aí você se lasca, né Quando você faz uma coisa de som e vai vender, ninguém quer dar nada Então, fica essa dica, compra o que vai tocar primeiro As potências, é o grave, médio, corneta, etc Esse grave aqui, gente, é o Shiver, né, o Shiver é muito bom Tem outros graves aqui, eu só estou mostrando aqui o que tinha na caixa, né Que eu peguei a foto do Instagram, você nem tem o dono daquele sistema Eu sei que acho top esse sistema aí Aqui tem um Shiver, você pode botar um Vulcano, qualquer grave que você quiser, viu, gente Ele está aqui de R$1.124,00, né Tem um frete aqui, e eu moro em Teresina, Piauí Imagine, né, para quem mora mais afastado, pode ser mais caro essa Bob, viu, gente É um grave muito bom, o Shiver, né, toca bem Eu, particularmente, eu gosto muito do Vulcano, né Eu gosto da Eros também, né E se eu pudesse, eu botaria grave de 18 Fica uma dica, viu, gente Se você botar um de 15, ele tem muito ataque O grave de 15 é mais para quem vai fazer o sistema com dois graves Para quem não tem espaço, né Você tem que pensar isso O grave de 15, ele, um a um, ele toca um pouquinho menos do que o de 18 O de 18 é mais cheio, cara É só você ver no meio Você tem que ver pessoalmente para você ver o que eu estou falando O grave de 15 é bom para quem usar dois, três, quatro Aí você vê o que é o acoplamento, que você vai sentir o sub Mais de um, eu acho que foi o teste O de 18 tocou muito mais que o de 15 O de 15 tem aquele Aquele ataque E já o de 18 Aquele É resumindo para vocês O que acontece Aquele grave mais estendido Eu acho mais ruim de 18 Se você for botar um Se tu não tiver espaço, meu amigo Não bota 18 não Porque é muito grande, viu Só deixando claro Mas se toca mais Então vamos adicionar aqui o carrinho Adicionar aqui o carrinho No final do vídeo Vamos ver o tanto que O preço que ficou, né Adicionei aqui o carrinho Vamos para outra peça O médio, né O médio está aqui A caixa lá que vocês viram É um médio da Esse aqui É um médio de 10 polegadas Da taramba Cara, esse médiozinho é caro Mas pior que o médio está caro, né Daqui a pouco o médio está mais caro Que é o grave Meu amigo que me chega Só que esse rapaz aqui De 10 aqui, cara Eu já vi no sistema do meu amigo Ele tem dor desse aqui Cara, ainda hoje está tocando lá Muito forte, viu Ele tem um som bem limpo Me pareceu O som dele me pareceu muito Com os antigos da Snake É muito bom, cara É um médio bem cristalino É uma coisa que eu digo para vocês Bem cristalino mesmo Os médios da taramba Aqui E está 750 reais Meu Deus Onde é que vamos parar Esse aqui, gente É de 4 ohmos Se você for fazer um sistema Que eu vou mostrar para vocês É bom você comprar de 4 ohmos Porque caso acerta a impedância Que vamos ligar ele em bridge Entendeu, gente Tem que ser de 4 ohmos Se for de 8 ohmos 8 ohmos é bom para quem vai usar Do médio Está entendendo, gente Porque a impedância cai para 4 Se você for usar em bridge Você for usar só um médio Compre de 4 Entendeu? Fica a dica aí Agora no futuro Se tu quiser aumentar o médio É bom logo comprando de 8 Se você quiser Deixa esse sistema meio pequenininho Com o médio Bote de 4 ohmos Fica a dica aí Vou botar aqui no carrinho também Adicionado ao carrinho Vai, vai Chama na pressão 7 O meu nome aqui está Me deu 700 e pouco Aí Outra peça também, né Eu botei aqui a 405 Que é uma das mais consideradas Mas as cornetas estão Mais ou menos desse valor aí 600 e pouco 700 Daqui a pouco chega a mil Meu amigo O jeito que vai indo Meu Deus Onde é que vamos caminhar? Para onde? Onde é que vamos? Então O preço da corneta Eu acho que a corneta Mais em conta que tem É da QVS Né? Eu esqueci até o nome É a 430 Acho que é uma das cornetas Pelo menos de 2 polegadas É as que eu achei mais barata Mais barata Então Mas eu vou botar aqui Uma logo top logo Na JBL Que todo mundo sabe da qualidade Você pode usar pancadão também Essas pancadão aqui É 400 e pouco Também toca muito, né Eu gosto de 2 polegadas Acho mais O som bem mais encorpado Mais um pouco de qualidade 2 polegadas Começa aqui Claro que a outra também Mas é menor Eu gosto dessa aqui Olha, chama na pressão Uma dica que eu dou para vocês Se você puder comprar A Rádio de Power Cara, me pressionei Com aquela corneta, cara Muito limpa Para racha mesmo Para quem quer pressão E parece que tem Um médio dentro dela A nova da Rádio de Power É um absurdo, cara Fiquei impressionado Só tu vendo mesmo Pessoalmente Não é que ele vai propagando não Porque nem a empresa Me patrocina, viu É só deixando claro Que eu gostei demais Do som Você não tem ideia Do que eu vi Ai, meu Deus do céu Isso aqui também é top Viu Bota aqui no carrinho também Adicionando aqui no carrinho E pior que dá para ver O preço aqui 3 peças Ai, meu Deus do céu Mas no final do vídeo Pera aí Ainda tem mais coisa A Super Twitter, né Que lá Na caixa, ela é da Inno Eita Eu acho lindo Essas correntas, cara Para falar a verdade Eu acho mais bonito Que a JBL aqui, ó A JBL aqui Ela é 70 reais Mais barato Pode-se dizer, né 60 reais Essa da Inno aqui Muito linda, cara Linda Eu acho linda essa correnta Ou Twitter, né Super Twitter Claro que tu pode botar Uma TI também, viu Gente Bota uma TI Mais ou menos Esse preço aqui Que fica A do estranho também Se você quiser comprar A do estranho Uma TI Tem um cupom de desconto Aqui com 5% de desconto Se você quiser comprar É só usar o nome Railan5 Railan5 Lá no cupom de desconto Tem até o link Aqui na descrição Ó, gente A traseira dela aqui Ah, cara Eu nunca tinha visto A traseira dessa Super Twitter Eu tinha visto não, cara Aí Ela é bem simples, né A frente é linda É bem simples Aqui na traseira dela Mas que essa Essa Frente aqui dela é top Chama na pressão Vou adicionar aqui no carrinho também Para não estar adicionando nos carrinhos Também tem a lente da corneta, né Que até esquecendo Aqui Ixi, Maria Bom, engraçado, né A lente Aqui é de outra marca Audio Electron Eu gosto da JBL Vocês tem aqui, cara Deixa eu procurar aqui Lente da LTS Aqui é da QVS Bem mais em conta Vamos deixar essa aqui Vamos deixar essa aqui O frete é que mata R$ 29,00 a lente E o frete R$ 53,00 Para a capital Mas eu vou botar aqui no carrinho, né Tá aqui no carrinho Tem o Pairro, né Que a gente viu um Pairro em lá Eu procurei do... Esse aqui não é nem o mais simples Nem o mais avançado, né Aconselhou-se a comprar o X3000 Que qualidade de som Compra o X3000 Tem muita gente Que tá me agradecendo demais Né Eu vou até... Eu vou botar ele aqui, gente Mas tá pior que a caixa lá Não é o X3000, né É um desse aqui Mais ou menos mais simples Vou deixar isso aqui também Não, vamos ver Quanto é que fica aqui Só lembrando Se tu quiser mais qualidade de som Sem Mimimi É X3000 X7000 Viu? Vou botar aqui no carrinho também Semana Brasil E o módulo, gente Já que você escolheu as potências Que vai tocar Agora tem a vez dos módulos Um módulo que toca Médio, corneta e super tweeter Esse aqui que eu já usei O 1200 Aí você me pergunta Qual marca compro? Qualquer uma marca Sendo 1200 A 4 canais dá certinho Porque o Bride Você vai usar o médio O Bride vai mandar 600ms O médio lá Era 420, né Então sobra um pouco E é sempre bom Sobrar uma potência a mais Entendeu? Claro que bem regulado, né Você sabendo usar seu som O negócio é a distorção Quando você vê Que tá mandando muita distorção Aí é a hora que queima Esse módulo aqui Tá o preço do médio, né Esse aqui é o que eu usava No meu sistema 1200, né Usa o Bride do canal E aqui você bota A super tweeter E a corneta Toca de boa, cara De boa mesmo Viu? Módulo muito bom Quem quer uma caixa Pequena de 3 vias, né No caso o Bravox Já usa esse módulo aqui Só ele no sistema Que fica perfeito Viu, gente? Vou adicionar aqui No carrinho também E o módulo pra tocar O grave, né Que eu botei aqui O Vulcan 3000 Que é um grave Que eu gosto Desse bichão aqui O EX eu não sou muito chegadão Eu gosto desse aqui Do Vulcan Ele dá uma potência a mais Esse rapaz Não sei se é isso mesmo, né Pelo menos o manual dele Diz que ligado a fonte A 14.4 Ele vai mandar ali 4000 ms Vamos botar aí 3500 Quando a fonte estiver ligada Mas ele Em 12.6 Ele vai mandar 3000 ms A 4 ohms Que casa certo Com o grave, né O Shiver Viu, gente? Da Triton Esse aqui Esse módulo aqui Tá 851 canal A 4 ohms Sempre lembre isso Se você for usar Dor grave Bote de 2 ohms Vou adicionar aqui No carrinho também E pra tocar isso, gente Eu botei aqui Uma usina Bob, né Que no caso Dizem que ela não precisa Bateria Eu sempre uso bateria, né Pra quando a gente for sair, né É sempre botei uma bateria Se você for usar Daí de casa Pode deixar Só essa bichona aqui Vai tocar? Não sei Acho que não para não Eu já usei, né Até minha fonte era 120 Tocava de boa Entendendo? Só lembrando Quando você bota a bateria O som Ele fica mais cheio Cara É impressionante É só Tu vendo mesmo O som fica mais cheio Entendeu? Quando você usa bateria Mas Se você não quiser usar bateria Porque bateria É pesada Tem que ficar trocando De ano e ano Complicada Se você for usar no carro É sempre bom ter bateria Certo? Esse aqui tá 600 reais Pode dizer aqui Né Frete grátis Vou deixar Botar aqui no carrinho Tem uma na pressão E o processador, né Tem que ter processador Pra deixar esse áudio bem top Que não adianta Tu ter um som desse tamanho Né Que é muito forte Para não ter processador Porque esse processador É alma do negócio, né Até pra fazer alinhamento Tem que usar processador de áudio Tem um aqui Que é mais barato Dele Que é a da Tarampus Né Eu achei bem A qualidade dele Top também Esse aqui da Tarampus É bem parecida As configurações Muito linda Esse processador Eu vou botar ele aqui Adicionar no carrinho Uma esfolha Doze volts Todos são doze volts Vou adicionar no carrinho aqui Gente Se tu quer qualidade de som Bota um processador No seu som Até a questão de cortes De não queimar tanto Bem regulado Agora não adianta Tu comprar um bichão desse aqui E tu não regular o som Tem até vídeos aqui no canal Ensinando Ou se você quiser Procurar um profissional Vou adicionar aqui no carrinho Chama na pressão Vi lá uma mesa de som também O cara botou uma mesa de som Deixei ela aqui Uma mesa de som Dois canais A mais simples Aqui da Stetson Tem um voltímetro aqui Não era para estar aqui não Aqui tem sequenciador Não achei outro Eu vou deixar essa aqui mesmo Mais ou menos esse preço aqui Se eu não me engano A da Tarampus É um pouquinho mais barata As mesas Mas eu vou deixar essa aqui Trezentos e pô Adicionar aqui Adicionar no carrinho Depois eu tenho que tirar Esses carrinhos aqui Tudinho aqui E por último Gente Você tem que escolher a caixa Eu não vou botar a bateria aqui não Se você quiser Bota a bateria Bateria é De cento e cinquenta É raiz de cinquenta RMS É oitocentos Novecentos reais Uma bateria Aqui tem uma caixa Gente Eu encontrei no mercado livre aqui Quase oitocentos reais Claro que você pode fazer um projeto Eu sempre Aconselho fazer um projeto Para você ter um bom rendimento Às vezes Essas caixas É padrão Às vezes você vai botar um gráfico Vai botar outro E depende muito Aconselho sempre você fazer Projeto para aquele grave Um exemplo Você vai fazer a caixa do grave Fazer um projeto para aquele grave Viu? Adicionar aqui no carrinho também E agora gente Peço que ficou mais barato Do que quando eu Quando eu fui ver Outra coisa aqui Deixa eu ver aqui no carrinho Agora vamos dar uma olhada Aqui no preço Quanto é que ficou E vocês já estão vendo aí Ficou gente Aqui Tirando a bateria Tirando a bateria Ficou Seis mil Oitocentos e setenta e seis reais Seis mil Oitocentos e setenta e seis reais Tudo aí É para você comprar Aqui já tem o frete Tem tudo Aí tem a instalação Se você quiser botar a bateria Tem a instalação toda Mas fica mais ou menos Esse preço aí Seiscentos e pouco Pode ser mais barato Pode ser mais caro Eu só lembrando que eu estou morando No Nordeste Tem a questão do frete Tem muita coisa aí Mas fica mais ou menos Esse preço aí Viu gente Deixando bem claro Se você gostou desse preço Ou não Deixe seu comentário Se você gastou Mais na sua caixa Porque depende da minha região Por exemplo Se eu fosse fazer lá na Ilma Que é interior É do estado Saia muito mais caro Eu acho que no Mima Aqui saia mil reais a mais Né Porque lá tem a questão do frete Fica bem mais caro Então tá aí Uma caixa bob aí Toda coisada Pelo menos as peças Né Ficou seis mil e oitocentos Né Quase seis mil e novecentos Viu Que é essa dica aí Será se vale a pena Gente Um sonho Gente Sempre vale a pena Né Se você tem vontade De fazer um sistema Desse aqui Eu digo para vocês É muito forte É aí sobre a questão Da queima Depende do seu uso Depende da sorte Também né Porque nada é para sempre Né Você usa um sistema Desse aqui Você sabendo usar Você vai usar muito tempo A não ser que você Não tenha sorte Queime Não sei Alguma coisa pode acontecer Mas é questão mais De uso também E de sorte Para não queimar as coisas Né Vai ser usando de boa Além Não quiser Não quiser rachar Né Acabatendo rachar E estragar as coisas Viu Gostou do preço Deixe seu comentário aqui Eu sou o Raylan Son E agradeço demais Dendo as dicas aí Para você que quer fazer Uma caixa bob Para seu sistema Caixa teu né Só lembrando Se você quiser fazer Uma caixa teu É só deitar ela Só deitar ela Ela fica com a caixa teu Bonitinha Tamo junto